A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O coro dos anjos ressoa na terra E o mundo novo seu canto anuncia A glória a Deus Pai nas alturas celestes E ao gênero humano a paz e a alegria Embora pequeno deitado em presépio Em todo o universo, ó Cristo reinás Ó fruto bendito da virgem sem mancha Que todos os amem no reino de paz Nasceis para dar-nos o céu como pátria A CIDADE NO BRASIL As vozes dos anjos as nossas unimos Num coro exultante de glória e louvor Cantando aleluias ao Pai e ao Filho Cantando louvores e graças ao amor Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto mostrou-se um socorro E assim não tememos se a terra estremece Seus montes desabam caindo nos mares Se as águas trovejam e as ondas se agitam Sem feroz tempestade as montanhas se abalam Os braços de um rio vem trazer alegria A CIDADE DE DEUS, A MORADA DO ALTÍSIMO A CIDADE DEUS, A MORADA DO ALTÍSIMO E a pó de abalar Deus está no seu meio Já bem antes da aurora Ele vem ajudá-la Os povos se agitam, os reis nos desabam Proveja a sua voz e a terra estrema-se Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim te ver contemplar os prodígios de Deus E a obra estupenda que fez no Universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças destrói E queima no fogo os escudos e as armas Para ir saber e conhecer que sou Deus Que domino as nações, que domino a terra Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó 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 Florescerá nos seus dias grande paz, Ele será o Senhor de toda a terra. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça e governo o vosso povo, Com equidade ele julgue os vossos pobres. Das montanhas vem a paz ao vosso povo, E desça das colinas a justiça. Este Rei defenderá os que são pobres, Os filhos dos humildes salvará. E por terra abaterá os opressores. Tanto tempo quanto o sol há de viver, Quanto a lua através das gerações. Virado alto como orvalho sobre a relva, Como a chuva que irriga toda a terra, Nos seus dias a justiça florirá, E grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, E desde o rio até os confins de toda a terra. Seus inimigos vão curvar-se diante dele, Vão lamber o pó da terra aos seus rivais. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, E oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá, Hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, E todas as nações hão de serví-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Florescerá nos seus dias grande paz, Ele será o Senhor de toda a terra. O Senhor salvará a vida dos seus pobres. Libertará o indigente que suplica, E o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz, E a vida dos humildes salvará. Há de livrá-los da violência e opressão, Pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Que ele viva e tenha o ouro de Sabá, Hão de rezar também por ele sem cessar. Vem dizê-lo e honrá-lo cada dia. Há de livrá-los da terra, Haverá grande fartura sobre a terra, Até mesmo no mais alto das montanhas. As colheitas florirão como no Líbano, Tão abundantes como a erva pelos campos. Seja bendito o seu nome para sempre, E que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, Todas as gentes cantarão o seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Porque só Ele realiza maravilhas. Bendito seja o Seu nome glorioso, Bendito seja eternamente. Amém, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. O Senhor salvará A vida dos seus pobres Os pastores, quando viram o menino, Reconhecerão o que dele fora dito. Início da carta de São Paulo às Colossenses Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Por vontade de Deus e o irmão Timóteo, Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, Que estão em Colossos, Graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Sempre rezando por vós, Pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus E do amor que mostrais para com todos os santos, Animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvisteis falar no Evangelho, Cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, Assim também entre vós, Ela está produzindo frutos e se desenvolve Desde o dia em que ouvisteis a graça divina E a conhecestes verdadeiramente. Assim aprendeste de Epáfras, Nosso estimado companheiro, Que é junto de vós Um autêntico mensageiro de Cristo. Foi ele quem nos deu a notícia Sobre o amor que o Espírito Santo Suscitou em vós. Por isso, desde que recebemos essas notícias, Não deixamos de rezar insistentemente por vós, Para que chegueis a conhecer plenamente A vontade de Deus, Com toda a sabedoria E com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, Para lhes ser agradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra E crescer no conhecimento de Deus, Animados de muita força pelo poder de sua glória, De muita paciência e constância. Com alegria dai graças ao Pai, Que vos tornou capazes de participar da luz, Que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas, E nos recebeu no reino de seu Filho amado, Por quem temos a redenção, O perdão dos pecados. Demos graças a Deus Pai onipotente, Ele arrancou-nos do império das trevas, E transportou-nos para o reino de seu Filho, Para o reino de seu Filho bem amado. Toda dádiva que é boa e preciosa, Todo dom que é perfeito e vem do alto, E desce até nós do Pai das luzes, Ele arrancou-nos do império das trevas, E transportou-nos para o reino de seu Filho, Para o reino de seu Filho bem amado. Dos Sermões de São Bernardo Abade Apareceu a bondade e a humanidade de Deus nosso Salvador. Demos graças a Deus que nos dá tão abundante consolação Neste exílio, nesta peregrinação, Nesta vida tão miserável. Antes de aparecer a sua humanidade, A sua bondade também se encontrava oculta, E, no entanto, esta já existia, Porque a misericórdia do Senhor é eterna. Mas como poderíamos conhecer tão grande misericórdia? Estava prometida, mas não era experimentada, E por isso muitos não acreditavam nela. Muitas vezes, e de muitos modos, Deus falou por meio dos profetas, E dizia, Eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. E o que respondia o homem, Que experimentava aflição e desconhecia a paz? Até quando direis paz? Paz e não a paz? Por esse motivo, Os mensageiros da paz choravam amargamente, Dizendo, Senhor, quem acreditou no que ouvimos? Agora, porém, Os homens podem acreditar ao menos no que veem com seus olhos, Pois os testemunhos de Deus são verdadeiros. E para se tornar visível, Mesmo aqueles que têm a vista enfraquecida, Armou uma tenda para o sol. Agora, portanto, Não se trata de uma paz prometida, Mas enviada. Não adiada, mas concedida. Não profetizada, mas presente. Deus Pai enviou a terra, por assim dizer, Como um saco pleno de sua misericórdia. Um saco que deveria romper-se na paixão Para derramar o preço de nosso resgate nele escondido. Um saco, sim, Que embora pequeno, estava repleto. Pois o menino nos foi dado, Mas nele habita toda a plenitude da divindade. Quando chegou à plenitude dos tempos, Veio também a plenitude da divindade. Veio na carne para se revelar aos que eram de carne, De modo que ao aparecer sua humanidade, Sua bondade fosse reconhecida. Com efeito, Depois que Deus manifestou sua humanidade, Sua bondade já não podia ficar oculta. Como poderia expressar melhor a sua bondade, Se não assumindo minha carne? Foi precisamente a minha carne que ele assumiu, E não a de Adão, Tal como era antes do pecado. Poderá haver prova mais eloquente de sua misericórdia Do que assumir nossa miséria? Poderá haver maior prova de amor Do que o verbo de Deus Se tornar como a erva do campo por nossa causa? Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrar-des E o tratar-des com tanto carinho. Por isso, Compreendo o homem até que ponto Deus cuida dele. Reconheça bem o que Deus pensa e sente a seu respeito. Não perguntes, ó homem, por que sofres, Mas por que ele sofreu por ti? Vendo tudo o que fez em teu favor, Considero o quanto ele te estima, E assim compreenderás a sua bondade Através da sua humanidade. Quanto menor se tornou a sua humanidade, Tanto maior se revelou em sua bondade. Quanto mais se humilhou por mim, Tanto mais digno é agora do meu amor. Diz o apóstolo, Apareceu a bondade e a humanidade de Deus nosso Salvador. Na verdade, Como é grande e manifesta a bondade de Deus. E dá-nos uma grande prova de bondade, Aquele que quis associar a humanidade o nome de Deus. Deus Pai predestinou-nos por seu Cristo, Para sermos os seus filhos adotivos, Por livre decisão de sua vontade, Para o louvor e para a glória de sua graça. Aos que ele conheceu de antemão, Aos que ele conheceu de antemão, Esses também predestinou para que fossem, Conformes a imagem de seu Filho, Por livre decisão de sua vontade, Por livre decisão de sua vontade, Para o louvor e para a glória de sua graça. A voz, ó Deus, louvamos, 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 A voz, ó Deus, ó Deus, louvamos, A voz, ó Deus, ou o nome dê, Adora toda a terra. A voz cantam os anjos, os céus e seus poderes sois santo, 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 Senhor Deus do Universo proclamam os céus e terra, a Vossa imensa glória A voz celebra o coro glorioso dos apóstolos Vos louva dos profetas, a nobre multidão E o luminoso Exército Nos vossos santos martiriz A voz por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente Dimensa majestade E adora juntamente O vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da Glória Do Pai Eterno Filho Nasceste numa Virgem A fim de nos salvar Sofrendo vós a morte Na morte triunfastes Abrindo aos que têm fé Abrindo aos que têm fé Dos céus do Reino Eterno Sentasteis à direita De Deus do Pai e da Glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós Senhor remistes Que vós Senhor remistes Com sangue precioso Fazendo ser contados Senhor vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Amém Oremos Ó Deus invisível E todo poderoso Que dissipastes as trevas do mundo Com a vinda da vossa luz Volvei para nós o vosso olhar Afim de que proclamemos dignamente A maravilhosa natividade De vosso Filho unigênito Que convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus